É nóis! Pra dar pra chama, hein? Ó o juvenil isso aí! Uhul! Ó o bonezinho de tiozinho caiu aqui, ó. Pega aí! Pega aí, juvenil! É nóis, hein? Uhul! Olha aí, com esse cara, velho! Olha aí, juvenil isso aí, ó! Bora! Pra dar pra chama, hein? É nóis! É nóis! É nóis! Ui! É nóis, ó! Tá, ó!